O governo elaborou uma lei, uma lei que dá a possibilidade de quem está inadimplente com o banco fazer esse refinanciamento dessa dívida e, na verdade, pagar essa dívida ou de uma vez com super desconto ou parcelado em várias parcelas, dando a possibilidade de você ter condições de, na verdade, abrir novamente uma linha de crédito para quem está inadimplente com o banco. Oferecimento Danisla, 23 anos completando a sua vida. Verde Arquitetura e Engenharia, Mercadão Amazonas, o barateiro do Baio Novo. A gente tem que aproveitar uma oportunidade dessa, o produtor que está ouvindo essa reportagem, que está percebendo o que foi, o que é essa lei, a Lei 13.340. Essa lei está beneficiando aquelas pessoas que fizeram algum tipo de empréstimo, e viram a inadimplir por vários fatores que fizeram o contrato até 31 de dezembro de 2011. Então, quem fez de 31 de dezembro de 2011 para baixo, ela tem essa possibilidade de ter um desconto de 15% até 85%. Cada caso é um caso, as pessoas têm que vir na agência, a gente está esperando, todo o nosso aparato aqui tem essa informação. Então, essa é a ideia, é a pessoa vir aqui para a gente dar esse desconto. Se ela não conseguir fazer a liquidação, ela tem um valor que ela vai dar de entrada, um valor mínimo que cada, repito, cada pessoa é de uma forma, e aí ela vai dar essa entrada e vai dividir as outras prestações, sendo que a primeira só vai vir de 2021 até 2030. Como assim? 2021, 2022, 2023 até 2030. Ou seja, ela vai conseguir dar uma respirada, ela conseguir segurar um pouquinho mais o orçamento dela para conseguir fazer o pagamento dela com mais calma, que hoje ela teria que pagar toda uma vez, provavelmente, porque são coisas antigas, de 2011, então seria quase inviável ela fazer. Aquilo que a gente fala, se tiver a possibilidade de ela liquidar, melhor. Ela está liquida e ela já está apta a ter novos financiamentos. E a pessoa que estiver interessada em fazer esse refinanciamento, liquidar essa dívida, ela já pode procurar o Banco da Amazônia para negociar, para sentar com o gerente e fazer essa negociação? Sim, e não só o gerente, tá? Acho que nossa equipe toda está preparada para isso. Todo banco hoje está imbuído de fazer essa divulgação. porque é uma oportunidade única que vai acabar dia 28 agora, de dezembro. Então, se você deixar para vir dia 28, não vai conseguir. Então, a gente está chamando a todos que venham procurar informação. Mesmo que não tenha o valor, de repente ela vai ver que é tão interessante que, de repente, ela pode pedir aquele valor emprestado de alguém porque ela só vai pagar a primeira parcela em 2021. Então, ela vai ter como respirar e tirar o nome dela. Não sei se vocês têm essa consciência, mas a pessoa que tem um débito com a FNO, que é o dinheiro do governo, ela não consegue nem fazer a aposentadoria dela porque ela tem aquela questão com o governo federal. Então, isso é uma oportunidade única de a pessoa ficar tranquila e saber que consegue sua aposentadoria ou consegue fazer crédito na praça. Ela volta a ter crédito na praça. Ela pode ir lá no comércio e o nome dela não vai estar com restritivo. Então, mesmo que ela não liquide tudo, ela fazendo a renegociação, ela vai estar livre para poder fazer outro financiamento, outra instituição, porque como se ela dividir, ela vai estar presa naquela operação. Mas ela está apta a fazer em outra instituição, tranquilamente. Mas ela vai estar com restritivo.